Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto no... Quebrada, vamos começar a batalha Deixa a putaria pras rimas Ele sem Eiffel Versus Tavim Daquele jeito Quem tá em casa Quem tá em casa nessa quarentena bolada Vem com a mão pra cima daquele jeito Tá ligado Eu respondo primeiro pra mim Do lado do cão O que é isso? Yo, yo Yo, yo Yo, yo Você sabe que rima na Twitch O LC já chega e divide Daquele jeito meu mano Hoje vim pra matar o mini crack lá do Seed Que quer falar que é maldito o puto do trap Esse infeliz Maldito puto do trap Porque esse puto nunca fez parte da... Ei LC Tá ligado não se mete Numa bochecha tá o celular Numa bochecha tá a internet Vem comigo né meu mano Sabe que eu sigo na frequência LC parece até O Kiko na adolescência Quer falar de aparência Para pelo amor Numa narina cê tem a internet E na outra a porra do rosteador O que que você quer falar meu parceiro Você sabe e agora não pôde No fim dessas contas do nariz a testa É um 5 giga de download Primeiramente deixou surdo Então abaixa o som LC fez Ele é o novo Michael Jackson Só uma diferença Agora eu te espanco Ele é o novo Michael Jackson Só que esse já nasceu branco Quer zoar minha aparência Minha rima humana que arrasa Falou o cara que o nariz é uma mistura De 13 com o Fábio Brasa Na moral Quer falar que eu sou o Michael Jackson Você não é capaz Você que parece o Michael Jackson Nas guima você só anda pra trás Que mentira Na moral Isso é rap nacional Tu balança a bochecha Escutando Sidney Magal O bagulho Doido em minha casa não cai O reféu parece O Brutus do Popeye Aê Ei Ei Não parece o Brutus do Popeye Eu sou o Fred Gruger No estilo de Dudu No trap Te mato Sem hambúrguer Então você tá sabendo Que não deu No improvisado Eu lê O Michael Jackson Tá vivo Você é Macaulay Culkin Então toma cuidado Pode ir pra reféu Assim ó Esse reféu É um fraco Na batalha Só dá falha Vem LC Não se mistura Com a gentalha Fechou? Então pega Então pega E eu vou chegando Eu não vou fazendo Essa track Ei Ei Fechou 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 Mano Que bagulho doido Parece um puncher Que risada De maluco doido Parece que os caras Um show de madame Cara um cachorro de bolsa Bora pra votação família Sorta mais Tavi, Nicolas, LC, Reifel Parece um cachorrinho Mano Por que os caras Tão espalando Melmai Aqui no chat Que que é Melmai Não, não, não Não, não Cancela Rapaziada Não fala nada Alba Por que velho? Cancela 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 É a namoradinha É a namoradinha Do Tavinho Não tem nada Necessita Não tem Rapaziada Não tem Melmai Namorada Do Tavinho Namoradinha Pai É isso aí É isso aí Rapaz O que que tá falando Se isso der merda Eu quero deixar claro Pros advogados Que eu não tenho Nada a ver com isso Eu não compacto ele Tá bom? Tá devendo no cartão Não Eu não vou anunciar Essa votação Aí ó O Zim e Melmaia Doou sem encontro É nóis Aí tá vindo Diretamente pro Cê A Melmaia A Melmaia Doou 3 HB20 Pra ele Não Que loucura Que loucura Que loucura Tá vindo parceria Olha a risada do Tavinho Mano Ele grita Ai de verdade Não, não, não Não, mano Cês já anelaram 1-0 Nicolás Volta Ele tá vindo Serta a nós Serta a nós Vai que vai Vem no sapatinho Vem no sapatinho Vem no sapatinho Eu vou chegando No estilo freestyleiro Tá vindo com 14 anos na mora Vocês velho Solteiro Aí é foda Eu tô no caminho Nasceram só E vou morrer sozinho Aê Aê Nicolás Volta Fica quieto Tá de embalo Será beber Perdeu a virgindade Com as minas de São Paulo Não vem falando Besteira Hipocrisia Se não desse Pra se ver Até hoje Não beijaria Ai Que federancia É essa Aham 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 É lice Fala da Melmaia E eu mando nessa linha Olha aí É o chiquinho apaixonado Na chiquinha Então para Né mano Agora Cê até chama Ela pra casa Tomar xícara de café Nicolás Volta Não namora Quando veio pra São Paulo Falou Aquela blogueira da aldeia Me deu um fora Mas tá tudo bem Tá ligado A rima é ele Não elabora Que mentira é essa Não tomei fora Não prega Essa peça A gente tem As melhor mina casada Enquanto o LC Só fica com a bola quadrada Olha só Identifico As melhor mina casada Contra o vô Que é talarico É a vila do Chaves Que injustiça Ele pega a florida E você fica só Com o linguiça Não é que o Nicolás É talarico É que faz o que quiser É com medo De casada Fica de olho na mulher Aê De verdade Na moral Tá ligado Tá ligado Yo 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 Ei 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 Yo yo Aê O Tavim Tá namorando a Mel O Nicolás tomou um fora E a mina disse É que eu prefiro Fica com o Rafael Na improvisação Você é legal Mas ela prefere Seu irmão Fechou 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 Caralho Que round foi esse Mano Como assim o Nicolás É comedor de casada Brasil Brasil Eu cheguei no chat Hoje falando Salve comedor de casada Todo mundo ficou quieto Bora lá Familiar Votação valendo Gente Vocês estão muito pornogrentos hoje Se você já participou da votação Ainda dá tempo de você ir lá no Twitter rapidinho Colocar salve família Tô assistindo aqui Hashtag BDA duplas Mano Essa hashtag Vamos chegar em primeiro Vamos chegar em primeiro aí Véio Vamo Bora Bora Eu Pedro Acabou de mandar um tier de 10 bits Gratidão O Pedro Nove Manda um tier de 1 bit Obrigado E o Niel KP Acabou de se inscrever com o Prime Mano Brigadão Niel E os dois Pedros aí Véio Tamo junto Isso Geral usando a tag aí Rapaziadinha Até o TT Mandou um salve lá Do A500 Falta aí Véio Caralho Quem recebe Deixa eu falar um negócio Pra você Zé Quem esplana Melvin aí Parceiro É corno Entendeu Quem esplana Melvin Ah Tá com raiva Tá com raiva Não esplana minha mina Não esplana minha mina Não é o Niel Não é o Niel Não é o Niel Não é o Niel Porra Começa Melvin 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 Começa aí Caralho Que que é o Niel Começa Ou o Refé Não Mai tá vim Eu começo Eu começo Eu começo Ei Você tá ligado Mano Que eu já começo No flow E você sabe Que todas as minhas rimas São ricas O Tavim Só quer namorar Com a Mel Maia Pra ser escalado No próximo De Kittitas Mas tá tudo bem Eu vou mandando Para a rima Dois versos Dois versos Ei Ei LC não sabe contar Eu vejo senos e cossenos É buchecher demais Para umas rimas de menos Mas tranquilo Né meu mano Agora eu te incendeio Deixa o Tavim Para de falar Do amor alheio Aê Aê Com chifre Mulher casada Porque gosta De pegar os maridos Churrasco com chimarrão Fandango Um cara de mulher Ele come as casadas E a sua Que ele quer Fechou Então cala sua boca Você é otário Tavim Que vai chegando E vai matando Adversário Tavim Não foge do assunto A gente Tá falando Da Mel Para de ser babaca Eu sei que você Tá triste Porque é pedela Pro japa Do carrocel Mas vocês São solteiros No papel Por isso Vocês falam Mel Mel Aí Reféu Vai sofrer a queda Conta piada E ele ri Que o Mori Tá de merda E ao Não sei se ele Quis falar De humor De Aí 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 O bicho Tá travando Aqui Peraí Ó Cê é comedor De marido Os cara Falou Pocê Cê gosta De gaúcho Porque eles Bate Olha só Que cê tá Na forca Cê gosta De dar Pros gaúcho O marido Que sabe Que bate Com força Cê só Quer falar Da Mel Pra mim Você é estranho A abelha Ficou Sua bochecha Ela ficou Desse tamanho Então cala Na sua boca Aqui nessa levada Que é só Falada não Porque se leva A ferroada Acabou Votação Terceiro Aude valendo Quem foi Mais idiota Vote agora Tá vindo Nicolás Walter Próxima fase Mano Tamo junto É isso É isso É isso É isso É isso Tamo junto Tamo junto É nóis Calce em na mouse É tudo Que eu queria É um in E o Yang, eu teme o sangue A paz mais capaz de ser fogo no bang Nós é boomerang Vai e volta, eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite sem arar pra acabar Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo